Muito bom dia, muito bom sábado a todos os irmãos e visitas, aos queridos que estão hoje aqui presentes e àqueles que nos estão a acompanhar também através da emissão online. Em primeiro lugar, e antes de começar com a lição propriamente dita, eu gostaria de agradecer à Ângela, ainda não falei com ela pessoalmente, pelo convite que me fez, porque aconteceu-me uma situação muito interessante. Quando a Ângela, eu tinha chegado a casa há pouco tempo, a Ângela na segunda-feira pensou e enviou-me uma mensagem e eu estava a conversar com a Joana e quando eu recebi a mensagem e vi que era a Ângela, nem vi o conteúdo, e disse-lhe a Joana, eu vou dizer que não. Porque não sei, tive aquela intuição que a Ângela me estava a convidar para passar a lição em conjunto. E eu disse, Joana, eu esta semana vou ter uma semana caótica, eu já tinha o meu programa da semana, vai ser muito complicado, eu não vou ter tempo, eu não vou encontrar forma de me preparar condignamente e eu nunca disse, mas desta vez eu vou ter que falar com a Ângela e vou ter que lhe dizer que não. E entretanto, eu não gosto de fazer isto por mensagem, e telefonei à Ângela. Foi o meu primeiro erro. Então, quando telefonei, eu deixei a Ângela falar e apresentar os seus argumentos, que foram muito bem colocados, e aquilo que a Ângela me disse e tocou num ponto, sem ela saber que é fundamental para mim, é que ela disse-me, olha, sabes, é que este sábado vai ser um sábado especial, porque embora não vamos ter os jovens connosco, porque vão estar nas jornadas, vamos ter a presença de uma pessoa, e no fundo vai ser um sábado redirecionado para a educação adventista. E como eu sei que tu estás muito ligado à educação adventista, e para ti é algo que é muito importante, nós pensámos em convidar-te. E eu, aquilo caiu-me tudo, a Joana estava a ouvir a conversa, e eu não fui capaz de dizer que não, e disse, olha, Ângela, então deixa-me olhar bem para o meu horário desta semana, e eu já te digo qualquer coisa. E quando desligou o telefone, a Joana começou-se a rir logo para mim, começou-se logo a rir e dizer, pois, vais dizer que não, vais, não vais não. E a verdade é que eu depois rapidamente percebi que teria que aceitar este desafio que Deus me enviou através da Ângela, exatamente porque a educação adventista é um ponto neurálgico na minha vida, porque provavelmente também a maior parte de vocês já sabem, mas eu, o primeiro contato que tive com a educação adventista, eu tinha 3, 4 anos, eu fui aluno da Paula, e depois tive muito tempo sem ter contato sequer com a igreja ou com a educação adventista, até aos meus 11 anos, porque por motivos familiares eu tive que ir para o Colégio Adventista de Oliveira de Douro e fiquei lá 7 anos, desde os meus 11 aos meus 18 anos. E foi aí que eu conheci a mensagem, que eu me converti, e foi aí que eu ganhei os valores morais que eu tenho hoje como pessoa, e é aquelas pessoas, e é a Deus que eu devo esse contacto, e portanto, se não fosse a educação adventista, eu não estava cá hoje. E nós costumamos dizer, e a lição fala sobre isso, que as pessoas, quando nós olhamos para as pessoas com o olhar de Jesus, e a semana passada eu tive o privilégio de estar na convenção adventista, a que se realiza anualmente, e o tema foi o olhar de Jesus, e quando nós temos essa possibilidade de contemplar o olhar de Jesus, nós olhamos para as pessoas como pessoas, todas elas como potenciais à salvação. e se eu hoje sou uma pessoa que tem algum potencial, mesmo que seja pouco, mas pelo menos algum potencial à salvação, então é graças à educação adventista, e portanto, ainda não sei se tu sabias isso, mas jogaste uma bela jogada, e portanto, eu fui incapaz de dizer que não. Passando deste preâmbulo, e entrando propriamente na nossa lição, que tem tudo a ver com isto que nós começámos a falar, a lição desta semana, amar a misericórdia. Bem, eu não combinei nada disto com a Ângela, mas parece que nós estamos desde segunda-feira em sintonia, essa é que é a verdade. Eu fui tentar ver um pouco o que é isto da misericórdia, porque é um tema, não sei se tem noção, mas dentro da população de hoje em dia, o português, como sabem, foi-se alterando, e a misericórdia não é propriamente uma palavra que se utilize muito. Então eu fui tentar investigar e pensar qual é a etiologia desta palavra. Hoje em dia, os três vocábulos que surgem com mais frequência relacionados com a misericórdia, são estes três, a piedade, a compaixão e o perdão, que são vocábulos que nós conhecemos, mas eu fui tentar ir mais fundo ainda e perceber qual é que é realmente, em termos etimiológicos, qual é que é a raiz da palavra misericórdia. Então, percebi que é a junção de duas palavras do latim, miseratio e cordis, que quer dizer, cada uma delas, miseratio e compaixão e cordis e coração. Portanto, se nós formos fazer quase uma tradução literal daquilo que é o latim, que é a nossa língua materna, por assim dizer, a tradução literal seria coração compadecido. E realmente, se nós pensarmos bem, a misericórdia é, e a Ângela também deu ali uma definição muito interessante, é a capacidade que Deus me dá, porque essa capacidade não vem de nós, não é inata de nós, nós até temos tendência para sermos tudo menos misericordiosos, mas é a capacidade que Deus me dá, esse dom de nós termos um coração compadecido. E é verdade, se nós pensarmos sobre este tema de amar a misericórdia, porque o tema da lição não é o facto de nós sermos ou não misericordiosos, porque por si só, o facto de eu ser misericordioso pode não querer dizer absolutamente nada. É amar a misericórdia. E amar a misericórdia é muito mais profundo do que eu olhar para a misericórdia como uma qualidade ou como uma característica pessoal. Porque afinal, não basta nós sermos apenas misericordiosos, mas nós temos que ter um coração compassivo, portanto nós temos que ter prazer, nós temos que no nosso cerne praticar esta misericórdia de uma forma mais natural. E eu, para tentar desmontar isto, eu na classe de medidoras hoje dizia que eu tenho tido uma luta, uma luta desenfriada com este autor desta lição, todos os dias, todas as lições que eu começo a estudar, eu chego ao final da lição e penso assim, parece que se cria ali um vazio inicial que eu não me sinto muito confortável. Estou a ser perfeitamente sincero com vocês. Mas eu começo a acreditar que este autor faz isso de propósito, porque dentro de cada lição a linha condutora poderá não ser muito evidente, mas todas as lições estão muito interligadas entre si. E não é à toa que agora este vídeo da Adra, que eu nem conhecia, nos fala de Isaías 58. Porque Isaías 58, vocês vão reparar, se olharem e forem ao passado e repararem nas lições das semanas passadas, Isaías 58 é cada vez mais, na minha opinião, posso estar errado, mas o centro deste trimestre. E é fantástico como este homem, através da inspiração que Deus lhe deu, sem dúvida, conseguiu colocar-nos, de forma às vezes até um bocado anárquica, que para mim às vezes é complicada a primeira leitura, mas um bocado anárquica, as noções fundamentais do que é que é Isaías 58. Que, no fundo, poderemos, se calhar de uma forma quase ilustrativa, olhar um pouco para esta imagem que me ocorreu, que me veio à minha mente esta semana. Porque quando nós olhamos para a questão da adoração e para a questão da fé, que são os dois temas centrais de Isaías 58, nós muitas vezes temos a concepção de que nós temos de ter uma fé gigante para ultrapassar os problemas da nossa vida, e temos de ter uma fé enorme para conseguirmos, muitas vezes, vencer frustrações e problemas que vão surgindo na nossa caminhada cristã. Mas a verdade é que Jesus diz-nos que nós temos de ter uma fé tão grande, tão grande como o quê? Um grão de mostarda. Mas uma das coisas que eu descobri esta semana, que eu já tinha lido várias vezes este versículo, mas uma das coisas que eu descobri esta lição é que mesmo que eu tenha essa fé enorme do tamanho de um grão de mostarda e que eu consiga, através dessa fé, transportar montanhas e fazer coisas fantásticas, sabem uma coisa, irmãos? É que isso não me serve absolutamente de nada. Sabem porquê? Porque eu poderia fazer essas coisas todas. Eu poderia falar todas as línguas dos homens, dos anjos. E se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retino? Ainda que eu tivesse o dono da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse... Mas se não tivesse amor, então, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e aqui, embora este versículo não esteja a lição, mas entramos na lição propriamente dita, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, então, nada disso se... Estas palavras são fortes, porque nós, às vezes, achamos que quando nós olhamos para alguém que se aproxima destas características, nós poderemos achar que essa pessoa é um modelo a seguir. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que o único modelo a seguir é Jesus Cristo. Porquê? Porque o importante não é misericórdia, mas é nós permitirmos que a verdadeira adoração seja a transformação que o Espírito Santo faz diariamente no nosso coração para que automaticamente, de uma forma, sem qualquer tipo de ser forçado ou sem eu ter que simular ou sem que eu tenha que colocar uma máscara aqui na igreja, eu possa tentar que Deus, através de mim, faça algumas destas coisas, mas porque o meu coração está tão cheio desse amor que eu vou ter que... Eu não consigo estar calado e eu vou ter que partilhar com os outros. Então, há sem dúvida este fio condutor neste trimestre, agora que estamos a começar a terminar, a este fio condutor, que é fundamental. E a lição 6 e a lição 12 têm uma ponte, que é Isaías 58. E adorar o Criador, se nós pensarmos, e nós já estivemos ali, portanto eu não vou abordar a questão outra vez, inclusive no próprio vídeo, aqui da Adra, foi falado este versículo, que é o versoário, não sei se lembram, mas é o versoário da lição 6, o objetivo é exatamente nós invertermos as nossas prioridades e a forma como nós olhamos a nossa caminhada com o próprio Deus. Porque se nós pensarmos, não sei se vocês conhecem uma metáfora, eu não tenho a certeza, eu fui até pesquisar, mas não consegui encontrar, mas há uma metáfora, que eu não sei se é uma história verídica, que fala de um homem que já no final da sua vida, era um pintor fantástico esse homem, mas tinha tido uma vida terrível, tinha perdido a sua mulher e os seus filhos muito cedo, tinha tido várias amarguras em termos do percurso da sua vida, em termos financeiros, em termos sociais, tinha inclusive perdido todas as suas posses e no final da sua vida ele pintou um quadro lindíssimo, que era uma praia, não é este quadro que eu não conseguia encontrar, que era uma praia e a única coisa que estava nessa praia eram um par de pegadas. e um dos poucos amigos que restava esse homem, já bastante idoso, perguntou-lhe porque é que ele tinha pintado aquele quadro. E o mais incrível é que a característica que aquele homem tinha é que era um homem, apesar disso tudo, era um homem feliz e era um homem de bem com a vida. E esse amigo perguntava-lhe, mas depois de tudo o que te aconteceu, como é que tu és capaz de ser uma pessoa tão positiva, tão otimista, tão bem contigo próprio e com o teu Deus? e ele dizia e como é que pintaste este quadro? E ele dizia olha, eu pintei este quadro porque toda a minha vida que eu fui percorrendo foi uma vida em que eu fiz este caminho e essas pegadas foram surgindo. Mas essas pegadas não são minhas. Essas pegadas são de Jesus Cristo. Porque em toda a minha vida com os problemas que eu tive Jesus levou-me ao colo. E portanto, essas pegadas não são as minhas pegadas que eu deixei e a minha marca neste mundo, mas foi a pegada que Jesus Cristo deixou neste mundo através de mim. E é muito interessante nós pensarmos nisto porque aquilo que Miqueias nos diz é que esta exortação quase de urgência homem, o Senhor já te revelou o que estava bem. Ele exige de ti, o que Ele exige de ti é que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e andes humildemente com Deus. E se nós virarmos este versículo ao contrário, nós percebemos exatamente as prioridades em relação ao nosso percurso nessa escada da santificação que nós temos que percorrer. Se nós andarmos humildemente com Deus, seremos fiéis e leais e então vamos praticar sem dúvida a justiça. Não sei se lembram na lição 6, eu apresentei este gráfico que eu penso que seria realmente o cerne dessa lição. é porque há adoração e não se esqueçam que nós, em primeira instância, nós fomos criados para adorarmos a Deus. O ser humano foi criado com o objetivo de adorar a Deus. Porquê? Porque Deus conhece todas as células do nosso corpo. Deus conhece a forma como nós, em termos de fisiologia, nós funcionamos. Deus conhece como é que as nossas hormonas são produzidas. E falámos isso até na classe de moderadores. Deus conhece como é que os nossos neurotransmissores, as nossas endorfinas são produzidas. E Ele sabe que a forma com que eu posso atingir essa plenitude, essa paz, essa felicidade, é sem dúvida na adoração. Mas a verdadeira adoração, diz aí a 58, e a forma mais integral dessa própria adoração é servir os outros. E é interessante que cada vez mais se sabe que a pessoa sente-se mais cheia, mais como é que eu ia dizer, mais feliz, é quando nós conseguimos ajudar alguém. E de uma forma genuína. E este percurso é um percurso que nós não podemos inverter a ordem. A dependência de Deus é o primeiro passo. Se nós não dependermos de Deus, se nós não entregarmos todos os dias a nossa vida a Deus, nós nunca poderemos obedecer aos seus desígnios na nossa vida, nem podemos levá-lo, nem podemos testemunhar sobre aquilo que ele fez na nossa vida, porque obviamente a nossa vida não vai ser transformada. Eu sou a videira e nós estamos enxertados nessa videira, nós que somos as varas, é interessante que o autor não fala de forma direta nos frutos do Espírito. E já vamos lá, mais à frente da lição, vamos falar sobre isso. Mas aquilo que esta nossa irmã falava neste vídeo, dizia-nos que a verdadeira medida de uma pessoa são realmente os frutos do Espírito, mas de uma forma que esse aroma, esse perfume, sente-se de uma forma natural. Ou seja, não há como enganar. Quando isso é o resultado de uma dependência, de uma convivência diária com Deus, esses frutos vão ser apelativos. Esse perfume que vai ser libertado é automático e obviamente que vai ser o verdadeiro testemunho que nós podemos dar. Filipe, querias? Em relação ao que tu tinhas dito antes de entrares nesta ilustração da videira, é interessante o que a ciência confirma em relação às hormonas e à produção de hormonas. E há aqui uma hormona que é a hormona da felicidade. Uma das hormonas, são quatro. A oxitocina diz que o primeiro meio de nós estimularmos a produção de oxitocina que nos vai dar a tal felicidade é a meditação pessoal. O estudo da palavra de Deus poderíamos incluir aqui a escola sabatina. Isto é um à parte, não sei se eu sou muito suspeito ao falar disto. O segundo diz que é abraçar, abraçar alguém. E é interessante como de uma forma geral nos nossos cumprimentos temos o hábito de dar dois beijos. Na Suíça até são três. Um pequeno detalhe. Esta semana um senhor jovem de cerca de 92 anos depois de conversarmos sobre o seu estado de saúde quando ele se vai embora eu disse-lhe assim dê cá um abraço. E abracei o jovem de 92 anos. Ele olhou para mim e disse não calcula o bem que me fez. a resposta dele fez bem a quem? A mim. O primeiro beneficiado fui eu. Sem dúvida porque o mais interessante deste percurso que à primeira vista pode ser muito complexo mas Deus coloca-nos como algo que não é assim tão complicado que é o facto de que se eu permitir e se eu depender verdadeiramente de Deus e se eu permitir que apenas eu seja um canal dessa seiva elaborada para a produção deste fruto então eu próprio serei o primeiro beneficiado dos benefícios nutritivos desse próprio fruto. Mas não é algo que eu vejo como prioridade. a prioridade é o meu constante entregar e a minha constante anulação do meu próprio eu e a substituição desse eu na vontade de Deus. E a lição introduz essa questão das prioridades. É que quando a Ângela me enviou essa mensagem eu tinha as minhas prioridades totalmente invertidas. Já repararam? Eu estava a pensar nas cirurgias que tinha que fazer durante a semana estava a pensar que ia fazer praticamente prolongamentos todos os dias tinha duas prevenções ia ter de certeza transplantes e eu estava a encontrar tempo para tudo e mais alguma coisa mesmo menos para aquilo que era a prioridade e que tem que ser a prioridade da minha vida que é o contacto diário e a minha dependência em relação ao meu Deus. E foi mais uma etapa da minha luta da minha luta diária e não faz mal não faz mal nós admitirmos isto que nós temos as nossas prioridades porque o admitirmos nós temos as nossas prioridades invertidas é o primeiro passo para dizer assim olha eu não consigo mas tenta com a tua sabedoria tenta inverter este meu sistema de prioridades e colocar na minha mente e no meu coração realmente quais são essas grandes prioridades porque Deus também tem esse coração compassivo para connosco Ele é misericordioso para connosco e Ele diz de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe Ele sabe Ele compreende que todas essas coisas são importantes para vocês e até vos fazem falta mas eu que vos conheço desde o início da primeira divisão solar que vocês tiveram mesmo antes de vocês quer nascerem e serem formados no ventre da vossa mãe eu já vos conheço cada cabelinho da vossa cabeça e portanto eu sei que o prioritário para ti e o importante para ti é que tu busques primeiro o reino de Deus porque se buscares verdadeiramente primeiro o reino de Deus então todas as coisas vos serão acrescentadas e meus irmãos não há volta a dar esta é a única forma este é o único caminho Deus não diz olha podes ir um bocadinho para a esquerda ou para a direita não este é o caminho buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão e a sua justiça não há volta mas o reino de Deus não tem, até chegar mas o reino de Deus não tem, até chegar é a cura de Jesus é essa que nós quer dizer é se fizermos isso com prioridade da nossa vontade se pudesse para mim diz a Lisete ordena as tuas prioridades obrigado Lisete coordena as tuas prioridades na tua vida e todas as coisas que serão acrescentadas e o que eu tenho que ordenar é a justiça deste reino de Deus na minha vida e esta justiça nós muitas vezes estamos um bocado baralhados com a justiça humana que não tem nada a ver a ordem está ao contrário é uma ordem contra a natureza hoje goza-se quem é compassivo, quem é misericordioso na escola, na profissão seja como for, hoje goza-se portanto isto está ao contrário a justiça na sociedade sem dúvida na lição de segunda-feira há um exemplo evidente quando o autor coloca aqui quatro características no título de cansados de ser compassivos e ele fala da questão das expectativas quando a gente deixa o eu de lado nós não tratamos de fazermos alguma ação pensando que o resultado vai ser aquele que nós pretendemos que seja na verdade existe todo um contexto complexo o autor deixa isso muito claro e essa complexidade pode gerar resultados que não são o que nós esperamos mas nós temos que ter a capacidade de aceitar e perceber que Deus nos chama para a ação Deus chama-nos para agir agir pelo próximo mas depois que tu age e pratica o que tem que praticar a partir daí é o Espírito Santo que vai caminhar vai caminhar com Deus e aí tem um aspecto interessante que é a questão da da generosidade para muita gente eu costumo até dizer eu costumo até dizer que a ideia da expiação de pagar as suas faltas com dinheiro generosidade é doar é pagar é ofertar e por aí vai e a lição quebra esse paradigma mostrando que na verdade a generosidade não está só na questão financeira mas sim no doar a própria vida pelo próximo deixando mais ou menos o que a irmã da Noruega colocou no vídeo da Adra é matar o eu para deixar nascer o nosso os outros muitas vezes o dar o dinheiro é a forma mais fácil de nós nos desprendermos da responsabilidade de viver em favor do serviço do outro porque é muito mais complicado nós envolvermos com aquele que precisa de nós envolvermos verdadeiramente na vida dessa pessoa e já vamos falar um pouco mais à frente sobre isso não quer dizer que o ajudar financeiramente também não deixa de ser importante atenção não vamos aqui colocar as questões também de uma forma ou tudo ou nada mas realmente aquilo que Deus nos pede em primeiro lugar é esse envolvimento pessoal que é fundamental o tal abraço que o Filipe falava há pouco então afinal o que é que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça o que é que é isto de buscar o reino de Deus é muito interessante nós pensarmos num dos homens uma das mentes brilhantes na altura de Jesus como vocês sabem um dos chefes religiosos daquela altura era Nicodemos e ele pela noite pela calada da noite ele foi ter com Jesus e ele não compreendeu o que é que era isto de buscar o reino de Deus e a sua justiça e Jesus de uma forma muito simples lhes tentou explicar mas será que nós até hoje nós compreendemos o que é que é isso buscar o reino de Deus em primeiro lugar qual é que é a prioridade de buscar o reino de Deus e a sua justiça é que aquilo que Jesus apresenta como a solução mais simples é o nascimento de novo e não é só a questão do nascimento daquele momento simbólico nas águas batismais que todos nós temos que seguir o exemplo de Jesus e sermos batizados é muito mais do que isso também é isso mas é muito mais do que isso é nós permitirmos que diariamente esse batismo do Espírito Santo seja diário seja constante na nossa vida porquê meus irmãos? porque infelizmente nós temos uma carga em cima tão pesada de tudo não só historicamente em termos da nossa carga genérica como de tudo o que acontece contextualmente na nossa vida que é por nossa própria capacidade nós não temos diariamente essa capacidade de tomar as decisões corretas então a forma mais a forma mais eficaz a solução que Deus nos apresenta é olha morre para ti próprio todos os dias e deixa que Deus tome conta da tua vida e as decisões que Ele vai tomar em teu favor vão ser as melhores decisões que vão trazer essa felicidade a ti e aos outros porque a verdade é que quando nós conseguimos aliás conseguimos não quando nós permitimos que Deus faça essa transformação na nossa própria vida quando nós estamos diariamente batizados pelo Espírito Santo então esta questão de Isaías 58 começa a ser uma realidade na nossa vida e é impossível como dizia aqui a nossa irmã eu achei muito interessante é impossível nós temos a coragem de virar as costas ao nosso irmão porquê? porque o nosso copo que foi esvaziado no meu próprio eu e que foi cheio dessa água do Espírito Santo começa a transbordar mesmo que eu queira olha irmãos vamos experimentar é uma coisa quase básica não é uma verdade lá para alice se vocês continuarem constantemente a encherem um copo de água mesmo que vocês façam muita força mental vocês façam as orações todas que quiserem mesmo que vocês tentem fazer tudo e mais alguma coisa o copo vai transbordar vocês continuam a encher ele vai molhar tudo o que está à sua volta e vai contagiar tudo contagiar positivamente tudo o que está à sua volta e é isso que acontece na nossa vida mas isto só pode acontecer se nós estivermos constantemente ligados à fonte inclusive é sobre esta questão a igreja a igreja adventista do setembro dia sobre esta questão da nossa relação com a pobreza tem uma declaração oficial não é? não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler eu não vou estar aqui a ler porque não vamos ter tempo mas se não lerem durante esta semana leiam porque é muito interessante a posição oficial da nossa igreja a nível mundial sobre a questão da pobreza deixa esse desafio e entramos aqui um pouco naquilo que o irmão já introduziu que o autor não dá assim uma expressão eu para tentar se calhar figurativamente nós conseguimos perceber esta questão eu chamei de vacinas para o vírus da indiferença se vocês pensarem bem e fizerem um esforço mental durante a próxima semana praticamente tudo o que nos rodeia as conversas com os nossos colegas aquilo que nós vemos na televisão as informações que vêm da rádio as notícias o telejornal todas essas coisas do que é que fala? desgraças miséria pobreza corrupção etc etc e nós nunca pensámos sobre isto mas como seres humanos nós estamos tão expostos a estas coisas que nós no nosso subconsciente começamos a sofrer uma doença que é a indiferença e a indiferença é uma doença tipo cancerígena é uma doença oncológica que começa a multiplicar-se com umas células e nós inicialmente não temos sintomas absolutamente nhums só temos como já me aconteceu a mim não sei se já aconteceu a vocês mas a passar por um momento sem vermos uma pessoa caída no chão e parar mas eu passei por aquela pessoa nós nem damos conta nós passamos por Lisboa em algumas zonas não sei porquê mas que agora começa-se a ver um bocadinho menos só se calhar em algumas zonas mais remotas mas existe tanta miséria em que nós não olhamos nós sentamos nós constantemente vimos a igreja e sentamos-nos nos bancos da igreja e existem pessoas à nossa volta que nós nem sequer olhamos estamos tão anestesiados e tão toldados por esta indiferença que é criada na nossa sociedade que nós nem sequer já olhamos para o sofrimento do nosso irmão que está exatamente à nossa direita ou à nossa esquerda e muitas vezes passamos a escola sabatina e o culto ao lado desse irmão e vamos embora para casa e nem nos apercebemos que esse irmão está num sofrimento atroz e portanto as vacinas que nos são propostas por Deus através dele o autor da lição são quatro poderão exigir outras mas vamos falar destas quatro a oração as expectativas a compaixão e a educação as expectativas já foram faladas pelo nosso irmão e é uma questão muito importante a nossa função nesta torre a nossa missão a nossa grande comissão é sem dúvida nós transmitirmos a todos os que nos rodeiam esse evangelho através do quê? Através da adoração porque a forma como nós adoramos é o nosso testemunho eu estou cada vez mais convencido irmãos posso estar enganado e corrijam-me se eu estiver enganado mas quando um dia eu estiver no céu a maior parte das pessoas que se converteram muitas delas eu nem vou conhecer mas muitas delas poderá acontecer com vocês irem ter com vocês e vão vos dizer olha eu convertei-me porque um dia eu observei-te e vi isto aquilo ou com o outro e vocês nem conhecem a pessoa de lado nenhum o testemunho mais eficaz que nós nos damos é através da coerência da nossa vida e principalmente quando nós não estamos a ser observados então não vale a pena nós termos expectativas não é nossa função sermos juízes nós apenas somos canais desse testemunho através da transformação da nossa vida se um irmão que nós até temos muita força e muita vontade um familiar nosso que ele se converta não vale a pena ficarmos frustrados e infelizes e até zangados com o próprio Deus se isso não acontecer aos nossos olhos porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro nós vamos ver pessoas na eternidade que nós nunca pensaríamos que estariam lá o trabalho que Deus faz no coração dessas pessoas que o Espírito Santo o trabalho que o Espírito Santo opera nessas pessoas é responsabilidade do próprio Deus nós não temos absolutamente responsabilidade nenhuma nessa área nós temos a nossa missão e Deus opera de uma forma muito poderosa é por isso que a oração é tão importante porque a oração é a medida mais eficaz e mais simples até de nós orarmos por nós próprios para que em primeiro lugar Deus transforme o meu coração para que eu possa ser realmente esse perfume e que possa fazer o clique na vida de alguém para que essa pessoa possa crer mas afinal eu lembro-me eu lembro-me do Tiago que era assim ao assado e como é que ele mudou tanto como é que é possível ou então o contrário é pá o Tiago até era um rapaz porreiro e certinho e ele agora está tão diferente o que é que as pessoas diram de nós sem nós repararmos que impacto é que a nossa vida que pegadas é que nós deixamos na areia será que são as pegadas de Jesus ou são as nossas próprias pegadas porque eu não tenho coragem de abdicar do meu próprio eu para que Deus realmente transforme a minha vida então esta educação que aqui nos fala não é a educação no sentido mais mais lato que nós conhecemos é se calhar mais o bom senso ou a sabedoria que nós temos que pedir e que Deus nos poderá conceder para que eu possa compreender que muitas vezes eu ajudar alguém não pode ser nos meus próprios termos daí que o envolvimento com as pessoas que nos rodeiam seja fundamental esse tal abraço fraternal é fundamental para quê? para que eu possa perceber os momentos na vida em que eu tenho que falar e os momentos em que eu estar absolutamente calado porque muitas vezes o meu silêncio poderá falar muito mais muito mais alto do que qualquer coisa que eu possa querer dizer e esta questão provavelmente que é uma das mais complicadas de nós termos essa lucidez porque não vem de nós vem realmente dessa sabedoria que Deus nos poderá dar é uma questão fundamental porque muitas vezes nós a queremos interferir na vida de alguém que nem naquele momento quer ser ajudada nós podemos estar a criar anticorpos nessa pessoa que no futuro Deus iria até encontrar uma oportunidade para nós a ajudarmos e na altura depois já não podemos terá que ser outra pessoa portanto é por isso que nós no sistema ou no sistema prioridades que Deus nos apresenta não é nós queremos forçosamente e quase de uma forma simulada nós queremos até por um bocado livre da nossa consciência ajudarmos todos as pessoas estão à nossa volta mas nós queremos nós temos que em primeiro lugar permitir que Deus nos ajude a nós próprios transforme a nossa vida para que eu possa ter realmente através de Deus essa sabedoria para saber quando intervir ou quando não intervir na vida do meu irmão e esta questão diz Filipe enquanto o microfone chega nós já falámos sobre isto Deus não nega a sabedoria a ninguém façam essa experiência com o próprio Deus façam vocês mesmos não vale a pena eu estar aqui a tentar de uma forma quase em tom de lição porque não seria certeza absoluta a pessoa para isso mas de vos dizer que quando nós pedimos realmente essa sabedoria Deus nos irá conceder façam essa prova vocês mesmos e vão ver realmente que Deus pode conceder Tiago em relação em relação ao que estavas a dizer o apóstolo Paulo resume tão bem em Gálatas capítulo 2 versículo 10 versículo 20 que ele diz que já estou crucificado em Cristo e já não sou eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim portanto a prioridade das prioridades é exatamente este conjunto de quatro pontos que tu abordas que vai servir exatamente para nós termos autoridade para dizer já não sou eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim e com esta prioridade neste sentido seguramente que as outras serão consequência e não serão causa e sobre o verso bíblico tu leste de Tiago Tiago 2 15 e 16 ou então é um 5 a 8 é um 5 a 8 eu gosto também da parte terminal desse versículo porque é peça-a porém com fé não duvidando ou seja temos de levar Deus à letra não é uma brincadeira não é o pedir sabedoria a Deus não é uma brincadeira ah eu peço e Deus dá peça-a porém com fé portanto levar Deus à letra se eu duvido daquilo que estou a pedir não vale a pena e surge aqui uma questão fundamental que não está taxativamente na lição porque o autor não coloca pelo menos o texto de Gálatas eu não combinei nada com o Filipe mas a verdade é que nós temos que compreender que os frutos do Espírito é uma consequência do trabalho do próprio Espírito Santo na minha vida e se nós formos aqui a ler é muito interessante a lição engloba estes frutos do Espírito basicamente em dois mas que nós podemos agrupá-los fala na generosidade e fala na pacificação no facto de nós sermos quase diplomatas embaixadores e diplomatas de Deus nesta terra não é? mas o que nós fomos a ler diz o Espírito pelo contrário produz amor paz alegria paciência amabilidade bondade fidelidade modéstia autodomínio e contra estas coisas não há lei os que pertencem a Cristo os filhos de Deus os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e desejos ora se vivemos por meio do Espírito então deixamos-nos guiar por ele as pegadas são dele próprio e não são as nossas próprias pegadas e portanto já não temos tempo para abordar esta questão mas é muito interessante como a Nelição nos apresenta esta questão da generosidade esta mulher ela entregou as duas únicas moedas que ela teria ela entregou tudo o que tinha e o valor foi muito superior àqueles homens que de uma forma tão pomposa entregavam grandes riquezas como oferta no templo a diferença está realmente na transformação do coração bem-aventurados os pacificadores porque serão o quê? chamados filhos de Deus é como diz aqui em Gálatas os que pertencem a Cristo os que são chamados filhos de Deus porque é porque já se crucificaram a si mesmo e agora já não caminham eles próprios mas quem caminha é o próprio Deus no seu lugar e terminamos com o versuário não sei se vocês têm noção mas eu quando ouvi o versuário pensei é um versuário interessante mas vão ler Salmos 112 totalmente todo o capítulo é fantástico deixo-vos só com quatro promessas do Salmos 112 para quem não leu vão ler em casa porque agora já não vamos ter tempo de ler na sua totalidade mas diz que os seus descendentes serão poderosos benditos serão os descendentes dos homens honrados em sua casa haverá abundância e riqueza e a sua prosperidade durará para sempre jamais jamais cairá e jamais deixará de ser lembrado o seu coração está firme por isso nada receia reparte generosamente com os necessitados mas a sua generosidade permanecerá para sempre porque e o Filipe já há bocadinho falou porque já estou a crucificar com Cristo e já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim um bom sábado